Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar agora de pós-PPB 2019, o assunto é esse agora e tudo o que ronda, tudo que é mais polêmico aí fora da casa, vamos começar aqui, ok? Então nesse vídeo especificamente vamos falar de quem? Paula, exatamente, e um casamento vocês vão saber mais detalhes e também o reencontro dela com a Ariane e a princípio galera tá tudo bem, tudo tranquilo, super amigas, enfim Galera, querem saber detalhes dessa notícia e de outras, se inscreve no canal, sabe por quê? Porque mais de 80% lembra vocês que passam aqui e se esquecem de se inscrever, então não se esquece dessa vez e dê o seu like Pessoal, é o seguinte, Paula foi a grande campeã do Big Brother Brasil 2019, ok? Mesmo com algumas polêmicas, muitas dessas polêmicas mesmo, né? Ela vai ter que responder aqui fora e tal Mas ela está bem ciente, bem tranquila de tudo que ela fez, das besteiras que ela falou Ela assumiu isso e disse que vai se retratar com todo mundo que tiver que se retratar, ok? Mas o que não esperávamos é o seguinte, há uma pessoa, tá? E deixa eu ver aqui a informação direitinha Aqui fora, né? Há uma pessoa aqui fora que a Paula já tinha aí uma espécie de relacionamento, uma fé ou algo assim E olha só o que ela disse numa transmissão ao vivo Casa comigo, agora eu tenho dote Três carros e um milhão e meio Brincou a Paula se referindo aí a essa pessoa, né? Então agora foi feito o intimado e vamos aguardar a resposta dele, né? Desse rapaz que deve ser um felizardo aí porque está com a Paula Isso tem a ver se você gosta dela ou não, né? Enfim, mas ela indiscutivelmente eu acho que mereceu, né? Pelo menos o Gabby de Broda eu acho que sim, né? Ela que teve um pouquinho mais de personalidade Aquele jeito dela engraçado de falar Apesar de algumas bobagens que cometeu Mas eu acho que em termos de personalidade Eu acho que ela realmente tinha bastante, né? A Hannah, inclusive, seria uma forte candidata Se não tivesse sido eliminada lá atrás, né? Que também tinha bastante personalidade, causava, tretava, enfim Então acabou que a Paula levou Porque ficaram participantes mais fracos Então eu acredito sim que seja um rapaz aí felizardo Por que não, né? Até porque conhecemos a Paula com seus defeitos e qualidades E isso poucas pessoas sabem das outras, né? A gente vai descobrir aos poucos E dela já sabemos muito, né? Agora é aguardar e saber direitinho quem é esse rapaz E assim que tivermos, vamos falar aqui no canal E também eu destaco aqui pra vocês O reencontro dela com a Ariane, né? Paula reencontrou a Ariane Elas estavam aí super bem Rindo, gritando, felizes da vida E aparentemente tá tudo bem Tá tudo certo Aquele empurrão foi só um, digamos, um acidente de percurso Que acabou prejudicando muito a Ariane Mas a Ariane mesmo não tá descartando a cabeça com nada Ela tá super tranquila em relação a isso Não está abalada sob potes nenhuma Tá felizona, rindo à toa Então a princípio também com a Ariane está tudo bem Tá certo, galera? Então é isso São duas notícias em um O casamento aí da Paula Agora vamos aguardar aí o príncipe, né? O tal do príncipe Que vocês acham que esse rapaz Em já já Vamos colocar a foto dele aqui Inclusive assim que tivermos aí Esses outros detalhes, ok? E também comenta aqui O que você achou dela com a Ariane A briga dela com a Ariane e tal Comenta Deixa o seu like pro vídeo Se inscreve no canal Notícias dos famosos BBB 2019 Pode beber, na verdade, agora aqui No canal Hot Notícias E aí E aí E aí Obrigado.